A primeira regra pra você conseguir ficar mais tempo no balance, você conseguir girar melhor, você conseguir executar melhor os balas. Meia ponto mais alto que você puder. Se você começar a treinar meia ponta baixa, você vai desenvolver balas pra meia ponta baixa. Na hora que tirar um pé, toda sobrecarrega vai vir exatamente pra sola dos seus pés, com todo o peso do seu corpo. Aqui a gente ainda divide. Aqui tá todo o peso do corpo, lá nos musculozinhos da sola do pé, isso vai desenvolver lesão. Além disso, durante o giro a sua meia ponta vai descer. Se eu tô lá num giro e minha meia ponta começa a descer, eu caio para trás. Muitas pessoas caem da pirueta porque a meia ponta tá descendo. O problema não está da perna pra cima, o problema está no pé. Sim? Beleza. Então, vamos voltar à nossa postura. Tô lá, xixi pra frente, abdômen, fecha as costelas, vai pra frente. Gente, agora, meia ponta o mais alto possível. Como que eu penso essa meia ponta? Como eu sinto a meia ponta que eu tô colocando ela o mais alto possível no meu corpo? Todo o meu método de ensino de balé, se você se tornar minha aluna um dia, o que você vai aprender é isso aqui, ó. Como que eu sinto se eu tô fazendo certo? É, se você sente que tá empurrando o colo do pé pra fora. A força não é pra cima, a força é pra fora. Quanto mais pra fora você empurra o colo do pé, mais a sua meia ponta sofre. E muitas vezes a gente quer pensar em subir pro teto. Só que subir pro teto, olha onde deixa minha meia ponta. Sendo que ela poderia estar aqui. Sim, então, começa a subir, joga pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Agora eu vou ficar fazendo força. Com os pés pra fora. As patelas, que é o meu joelho, eu vou puxar pra cima, então eu vou ativar a coxa. Subir jogando o colo pra fora, patela puxando pra cima, xixi pra frente, abdômen fechado. Fecha as costelas, olha pra frente. Pra melhorar, empurra o ombro pra baixo. Por que que eu empurro o ombro pra baixo? Porque quando eu pressiono o ombro pra baixo, olha aqui minhas escápulas, ó. Aqui eu tô sem pressionar, fico olhando pras minhas escápulas. Quando eu empurro, eu faço isso aqui, ó. Deu pra perceber, ó? Eu crio uma ativação nessa cintura escapular. Quando eu ativo esses músculos dessa região, meu tronco fica mais firme. Que nem quando eu prendo o abdômen. Prendi o abdômen, fortaleci essa região do tronco. Empurrei o ombro pra baixo, ativei as escápulas. Aí eu fortaleço meu tronco como um todo, eu não vou ficar oscilando. Ok? Beleza. Dito isso, estamos lá. Ombros para baixo. Queixo alto. Daqui o que a gente vai pensar agora, pra finalizar o nosso eixo. Que tem uma cordinha tracionando todo o meu corpo pra cima. O que eu quero dizer? Aqui nas minhas costas, ó, do lado das vértebras, de fora a fora, desde a nuca até lá no bumbum, tem dois grupos, tem dois grandes músculos passando aqui, ó, na lateral. Que são os paravertebrais. Então, ó, vou soltar as costas, tô relaxadinha. Agora eu fico olhando pra essa região aqui, ó. Agora eu vou puxar com a cordinha, assim. Vou imaginar que tem uma cordinha ali tracionando para o pé. Sim, conforme, ó, eu relaxo, todo o peso vem com o meu quadrinho. Conforme eu traciono para o teto, eu estico os meus paravertebrais. Quando eu estico os meus paravertebrais, ativei tudo que eu tinha que ativar aqui, ombro pra baixo, estico os meus paravertebrais, ninguém mais me derruba. Eu simplesmente fico no balance. Um pé só, tô lá. Um pé só. Ativei todas essas forças que eu tô falando pra você. Ninguém mais me derruba. Eu consigo fazer balance dinâmico. Sim, por quê? Porque eu estou usando as forças que faz o meu corpo permanecer nesse eixo. Então, se você quer ter mais tempo no seu balance, invista em entender como ativar essas forças. Porque essa mesma força que eu tenho, você também tem aí. A diferença entre o meu balance e o seu é que eu sei usar o meu corpo e você provavelmente não. A única coisa que você precisa é aprender a ativar o seu corpo. Faz sentido isso? E aí eu vejo muitas pessoas tentando treinar balance. Volto a falar mais uma vez. No jogo de sorte. Tira a mão, volta. Tira a mão, volta. Tira a mão. Ai, caí. Ai, não sei o quê. Não, para. Parou. Parou. Quer saber como treinar o seu balance pra você conseguir ficar mais tempo? Primeira coisa. Volta essa aula aqui. Reveja de novo todas essas forças que eu falei de postura. Aqui a gente não tem tempo, então eu tô passando bem superficial. Quando o meu aluno entra pro meu curso TBD Aurora, lá tem um módulo inteiro só de consciência corporal. Só de exercícios pra gente saber ativar essas forças no nosso corpo. Antes dele fazer um tandir comigo, ele vai aprender a ativar esse corpo. Então, invista em consciência corporal pra postura no balé. Segunda dica. Se você quer realmente ter balances mais duradouros, né? Que duram mais tempo, você precisa de doses diárias de treino. E quando eu falo doses diárias de treino, a gente fala, ai meu Deus, que hora eu vou colocar isso. Porque, ó, já tenho que treinar meu alongamento, já tenho que treinar isso, já tenho que não sei o quê. Eu não tenho tempo pra nada e tenho que treinar um monte de coisa. Amores, existe um negócio que a gente chama na área da fisioterapia, que a gente fala AVDs. Que são atividades da vida diária. Então, quando o paciente chega, a gente pergunta, ah, como que tá, né? Tá com dor no ombro, como que tá pra pôr roupa no varal? Como que tá pra comer? Como que tá pra pegar alguma coisa no alto? Porque a gente busca dar mais qualidade de vida pra ele e pra essas AVDs, pras atividades que ele faz na vida diária. Você também tem as suas AVDs. Quais são as atividades da vida diária que você faz? Lavar a louça. Alguém aí é super dama e não lava a louça? Ah, todo mundo lava a louça um dia. Lavar a louça, tomar banho. Sim? Tomar banho. Às vezes, ficar numa fila de mercado. Às vezes, dirigir. Tudo isso dá pra gente treinar balance. Dirigindo, Mário? Sim. Sentada no volante do meu carro, eu consigo estar lá, como eu consigo estar cá. O que é estar cá? É ativar as forças da cintura pra cima que vão ajudar no meu balance. Abdomen, fecha as costelas. Traciona para vertebrais, alinha pescoço. Relaxa. Relaxa. De novo. Abdomen, fecha as costelas. Para vertebrais, alinha pescoço. Relaxa. Quando eu faço isso, eu vou ensinando o meu cérebro a montar. É como se a nossa postura fosse um lego. Uma torre de lego. E eu coloco uma pecinha pra cá, outra pra cá, outra pra cá, outra pra cá, outra pra cá. Desmonto o lego. Monto de novo. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Desmonto o lego. Monto de novo. Se você adicionar, montar a postura do balé e desmontar essa postura várias vezes no seu dia, nas suas AVDs, você vai estar treinando. Tô lavando louça. Solta o corpo. Cresce a postura do balé. Xixi pra frente, ativa tudo. Primeiro, comece fazendo isso, tá, amores? Com o pé inteiro no chão, tá? Não vou tomar banho na meia ponta, lavando o cabelo logo de cara. Tem meio balance pra soltar a barra. Aí eu vou tentar lavar o cabelo. Não. Primeiro, vou pé inteiro no chão. Coloco a primeira posição, lavo a louça em primeira e tô lá. Mantendo a postura. Beleza, já tô começando a entender melhor esse raio dessa postura que a Mari fala. Ok, agora eu vou na primeira ponta. Na meia ponta, vou lavar a louça. Vou colocar o prato lá. Não posso perder a postura. Olha, ó, eu tenho um desvio lateral pra colocar o prato, mas eu não solto o abdômen, eu não solto costelas. É o melhor treino de balance que tem. E aí Vamos lá.